Vamos eliminar gordura acumulada debaixo do sutiã. Se você estiver inscrita no meu canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber meus novos vídeos. Você quer eliminar gordura acumulada das costas, verdade? Você vai ver como você consegue nesse desafio de 10 dias. Você tem que ser constante e acompanhar com exercícios cardio, pelo menos 3 dias por semana. Tem uma surpresa! Se você não sabia, a partir de janeiro nós vamos ter 3 tipos de calendários para poder escolher o melhor para você. Inscreva-se para receber nossa oferta limitada e escolha o seu calendário em fanfit.com barra calendário. Estamos te esperando! Vamos, prepare-se e vamos lá! Esse desafio tem 4 exercícios. Fazemos cada um durante 30 segundos e o treino inteiro tem 3 séries. Começamos o treino. Primeiro exercício. Subimos o braço, segurando bem o elástico e abaixamos para trás o máximo possível. Vamos lá! Vamos, abaixa comigo! Costas retas. Abaixa até o final. 3, 2, 1... Muito bem! Segundo exercício. De novo com os braços para cima e abaixamos o elástico para trás, até a altura do peito. Vamos lá! Descemos só até o nível do busto. Costas reta. Vamos um pouco mais. 3, 2, 1. Muito bem! Terceiro exercício. Seguramos o elástico na altura do busto e esticamos o máximo que puder. Vamos lá! Vamos, estica comigo! Costas retas. Estica um pouco mais. 3, 2, 1. Vem! Quarto exercício. Seguramos o elástico com o pé e esticamos com o braço. Vamos lá! Costas retas. Vamos, estica comigo! Um pouco mais. 3, 2, 1. Muito bem! Mudamos de lado. Elástico no pé e... Vamos lá! Vamos! Puxa com força. Costas retas. Costas retas. Um pouco mais. 3, 2... Muito bem! Como você está? Bem! Me acompanha no segundo sete? Sim? Vamos lá! Primeiro exercício. Subimos o braço. Segurando bem o elástico e abaixamos para trás o máximo possível. Vamos lá! Abaixa comigo! Abaixa comigo! Abaixa comigo! Costas retas. Abaixa até o final. 3, 2, 1. Muito bem! Segundo exercício. De novo com os braços para cima e abaixamos o elástico para trás, até a altura do peito. Vamos lá! Descemos só até o nível do busto Costas retas Vamos um pouco mais Três, dois, um Muito bem Terceiro exercício Seguramos o elástico na altura do busto E esticamos o máximo que puder Vamos lá Vamos, estica comigo Costas retas Estica um pouco mais Três, dois, um Muito bem Quarto exercício Seguramos o elástico com o pé E esticamos com o braço Vamos lá Costas retas Costas retas Vamos, estica comigo Um pouco mais Três, dois, um Muito bem Mudamos de lado Elástico no pé E Vamos lá Vamos Puxa com força Costas retas Um pouco mais Três, dois, um Muito bem Muito bem Como você está? Bem? Terceira série Sim, verdade? Vamos lá Primeiro exercício Subimos o braço Segurando bem o elástico E abaixamos para trás O máximo possível Vamos lá Vamos, abaixa comigo Costas retas Abaixa até o final Três, dois, um Muito bem Segundo exercício De novo Com os braços para cima E abaixamos o elástico Para trás Até a altura do peito Vamos lá Descemos só até o nível do busto Que esta chica não a vuelve a ver Eu te quero, pero déjame Costas retas E se sigues, pois agarra-te Que esta chica não a vuelve a ver Só quero ser Vamos um pouco mais Três, dois, um Muito bem Terceiro exercício Seguramos o elástico Na altura do busto E esticamos o máximo que puder Vamos lá Vamos, estica comigo Costas retas Estica um pouco mais Três, dois, um Muito bem Quarto exercício Seguramos o elástico com o pé E esticamos com o braço Vamos lá Costas retas Vamos, estica comigo Um pouco mais Um pouco mais Três, dois, um Muito bem Mudamos de lado Elástico no pé E Vamos lá Vamos Puxa com força Costas retas Um pouco mais Três, três, dois, um Muito bem Parabéns por ter feito o treino inteiro comigo Você vai ver que se for constante Você vai ver uma mudança grande Agora me conta Você conhece a minha conta no Instagram? Te convido para seguir-me Porque aí você tem todas as notícias do meu canal E eu tento responder a todas as suas perguntas Estou te esperando Agora continue treinando com mais exercícios Se você gostou desse vídeo Me dê um joinha Compartilhe no WhatsApp Ou Facebook Inscreva-se no meu canal Para receber mais treinos E aí 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 E aí